Beleza, falamos ao vivo aqui da Delegacia de Empatinga, e nesse exato momento, nesta viatura, está chegando o Claudineia Ferreira dos Santos. Ela foi aquela jovem que assassinou o Vander Júlio dos Santos, lá de Santana do Paraíso. O mandado de prisão é expedido pelo veritíssimo juiz, o doutor João Paulo, e o Ministério Público, o doutor Ivo Citelli, e o Canal dos Vales, trazendo essa informação, neste exato momento em que ela está chegando e vai descer nesta viatura, e será agora levada para a cela, onde irá cumprir aí o seu tempo de reclusão. A sociedade de Santana do Paraíso pediu tanto que fizesse justiça, e agora sim, essa justiça sendo realizada, e ela agora sendo trazida aqui para a Delegacia de Empatiga, e nós estamos aqui acompanhando, para e baixo, e nesse trabalho que o senhor já fez a palavra, a palavra de convite ao presidente. O mandado pelo campeão do Brasil, o senhor, e o senhor, e o senhor, e o senhor, e o senhor, o senhor, e 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 o senhor, A jovem, claro, agora sendo levada até a cela, o corró, onde ela será acontelada e, claro, será levada para o presídio. Isso aí resultando, atendendo ao pedido do Ministério Público e também do meretisco Dr. João João, juiz criminal de Ipatinga. Pois bem, voltamos a falar aqui da portaria da delegacia de Ipatinga, momento em que a Claudineia Ferreira dos Santos foi trazida presa por força de um mandado de prisão, despedida aí pelo Dr. João Paulo, do Ministério Público, Dr. Ivo Citelli. E o policial Cabo Lucas foi quem ficou encarregado de executar esse mandado de prisão. Cabo Lucas, foi difícil, foi. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, esse mandado de prisão foi expedido na área de hoje. Como a Polícia Militar tomou conhecimento do mandado dessa altura aí do homicídio, que é a Endado Pretérico, a equipe do comandante do primeiro pelotão deslocou até a sua residência e encontrou ela em casa. Ele, a eu preparar até mais equipes, foram lá e efetuar a prisão dela. E ela parece muito debilitada, né? Como é que foi o estado que foi organizada em casa? A senhora não tinha uma casa para mim, tem quatro e outras equipes, a gente só fez a condução dela. Mas, segundo a informação que a gente recebeu, ela estava um pouco medrontosa, né? De estar andando na rua com medo de acontecer alguma coisa com ela. O certo é que a 45ª Companhia, comandada pelo Capitão Lucas, atendendo aí a solicitação, o pedido do judiciário. Sim. Assim, na ocasião, ela também, um dos motivos que foi expedido o mandato de prisão, que na ocasião do homicídio que ela cometeu, ela falou que ainda cometeria alguns dos crimes. É, por exemplo, em conhecimento dessa situação, eles pediram esse mandato de prisão e a gente foi lá e foi. Então, quer dizer, ela oferecia risco à sociedade, colocando em risco uma vez que ela declarou que teria mais pessoas para serem mortas. Baseado nas palavras dela, sim. E também, até a vida dela também cometeu o risco, né? A entrevista em que o crime que ela cometeu comorou bastante a cidade. O autor do Abeljo, no caso, era um rapaz bastante meritocidade lá e se comorou bastante na sociedade lá de Santo Antônio Paraíso. E quando abordado, ela teve uma reação com vocês ou não? É, no cumprimento do mandato de prisão, não sei informar porque eu não estive lá no local. Quando eu cheguei lá, eu vim conduzir ela para a delegacia. E durante o momento que ela veio da viatura, comentou alguma coisa? É tranquilo, ela não está, eu não sei o motivo, mas ela não está conseguindo falar. Eu perguntei algumas coisas lá, ela não conseguiu responder para a gente nada. Ok. Os policiais que trabalharam sob o comando do cabo Lucas, trazendo até a delegacia, a senhora Claudinei Ferreira dos Santos. A nossa equipe é denominada BOPE de Santo Antônio Paraíso, significa patro de operações, que é comandada por um cabo Lucas e um motorista, o cabo Meira. Ok. Portanto aí, cabo Lucas, ele que pertence à 45ª Companhia de Santo Antônio Paraíso, que é brilhantemente comandada pelo capitão Lucas, que trouxe Claudinei Ferreira dos Santos, aquela autora do homicídio que teve como vítima o Vander Júlio dos Santos, o popular Pitú. Pitú. Ele foi morto em Santana do Paraíso, dentro de um bar. Agora sim, Ministério Público, Judiciário, dando a resposta que a sociedade tanto pediu, e agora a Claudinei Ferreira dos Santos, Claudinei Ferreira dos Santos, irá cumprir o seu tempo de prisão, claro, certamente no presídio de Timóteo. Bom, quer saber o que acontece no Vale? Fique aqui no Canal dos Vales, página J. Passos. Sem tropeça seu nome e endereço, repórter J. Passos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada